A Universidade Potiguar realizou hoje uma ação com vários serviços na Escola Estadual Abel Coelho. Gisele é aluna da escola e aproveitou o momento para participar dos Jogos Jurídicos, promovidos pelo curso de Direito da UNP na ação. Bem divertido e estou aprendendo e mostrando o que eu sei também. A gente percebeu que você vê aqui nos Jogos Jurídicos, já do pessoal de Direito. Você tem alguma vontade de cursar Direito no futuro? Também. Mas o que eu quero mais é a neurociência, que é a psicologia. Merendeira e participante da comunidade escolar do Abel Coelho, Keliane não perdeu a oportunidade para checar a saúde. Estou achando ótimo, porque muitos aqui precisam se deslocar para ir em algum canto, verificar a pressão, o diabetes, como está. E a escola trouxe até aqui uma ação muito boa. Além de Gisele e Keliane, alunos, professores e servidores da Escola Estadual Professor Abel Coelho, puderam aproveitar a ação social promovida pela Universidade Potiguar, que trouxe vários serviços para as dependências da escola. Aqui nessa ação nós fazemos a demonstração de como funcionam os serviços na Universidade. A Universidade Potiguar oferta os serviços não somente de ensino, mas também de pesquisa e extensão. Isso funciona como um momento de extensão, no qual levamos as atividades que são realizadas na Universidade para os alunos do ensino médio. Então a gente está aqui hoje na Escola Abel Coelho, trazendo os cursos de Educação Física, Nutrição, Fisioterapia, as Engenharias, a Medicina Veterinária. Então é um momento prático com os estudantes do ensino médio. A ação ocorreu nos turnos da manhã e tarde na instituição e ofereceu avaliações e aferimentos médicos, fisioterapia, orientações e demonstrações para os presentes. Nesta ação social, a Universidade Potiguar trouxe 10 ações de 8 diferentes cursos de graduação para os alunos da comunidade escolar do Abel Coelho. Essa ação é importante não só para eles que estão aproveitando os serviços, mas também para os alunos da UNP, que podem aproveitar o momento para desenvolver as suas habilidades fora da sala de aula. Eu acho que é um momento de extrema importância, visto que a gente tem contato com a sociedade, com a comunidade, que é as pessoas que a gente vai ajudar durante a minha jornada de trabalho, posterior à faculdade. E eu acho que isso ajuda a gente a ter uma visão de como a comunidade está, como eles enxergam a importância da enfermagem. A gente trouxe um pouco sobre primeiros socorros, explicando um pouquinho como ajudar uma pessoa em situação de risco durante o engasgo, durante uma parada cardiorrespiratória. Isso é muito importante porque os primeiros socorros a gente consegue ajudar muita gente, mesmo que você não seja da área da saúde.